A parceria política entre vocês e a amizade de mais de 20 anos acabaram, presidente? Se houve alguém que tentou encontrar uma saída para o deputado Rodrigo Maia, de maneira que ele não passasse por uma situação vexatória, esse alguém fui eu. Ele bem sabe, eu reuni a executiva nacional do partido, que tinha na bancada da Câmara a maioria para formar o bloco com o deputado Arthur Lira, eu reuni a executiva do partido para garantir a neutralidade, de maneira que não ficasse tão grandiosa essa derrota para o próprio deputado Rodrigo Maia. O que a gente percebe é que Rodrigo procura culpados e desculpas, tentando se esquivar dos erros que ele próprio cometeu na condução desse processo. Lamento que ele esteja saindo tão pequeno da presidência da Câmara. Foi um presidente importante para o Brasil, mas está dando uma clara demonstração de que não sabe perder e tem apego ao poder. No domingo, véspera da eleição, o deputado Arthur Lira já tinha o apoiamento de 16 parlamentares de uma bancada de 31. Ainda assim porque três deputados da Bahia, que tem uma bancada de cinco, estavam dispostos a assinar a lista do deputado Baleia Rossi, porque se não houvesse minha interferência desde o começo, o apoiamento ao deputado Arthur Lira poderia ter chegado a 21 dos 31 parlamentares da bancada do Democrata. Talvez, Rodrigo, pelo excesso de tempo no poder e pela dificuldade de entender que os cargos são transitórios, são passageiros, ele tenha, infelizmente, errado desde o início. O problema todo está na gênese, que é anterior à decisão do Supremo. Rodrigo, infelizmente, no fundo, queria continuar e acabou perdendo a autoridade sobre a sua própria sucessão. E teve mais reação. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi às redes sociais. Vamos ver o que ele disse? Vou aqui ler na íntegra o que o governador publicou. O deputado Rodrigo Maia, infelizmente, foi acometido por uma síndrome que atinge com muita frequência as pessoas que não aceitam deixar o poder. Síndrome da ansiedade de poder. A foto, escolhida pelo valor econômico, identifica a face de desequilíbrio do paciente. E tem mais. Segundo ele, o mais grave. Ele faz questão de deixar claro que está saindo do Democratas e coloca seu nome a leilão. A sua entrevista não deve ser considerada pela classe política, porque é indicadora de internação hospitalar. Rodrigo tentou furar a Constituição e não tinha trabalhado outro candidato. Com a negativa do STF, tentou um movimento desesperado, de imposição, sem qualquer unidade e coerência.